Quando o Fortaleza ganhou do Vasco no primeiro turno, no Castelão, não é? Teve um influenciador do Vasco que falou isso aqui do Fortaleza. A terceira derrota seguida do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Uma derrota para o Santos, São Januário, pelo placar de 1x0. Uma derrota para o São Paulo, no último sábado no Morumbi, pelo placar de 4x2. E ontem, sábado também, mais uma derrota pelo placar de 2x0 contra a fraca, com todo o respeito. E fraca a equipe do Fortaleza. Fortaleza não tem nada demais, gente. Eu dei uma olhada do 1x11 do time do Fortaleza. E o time do Fortaleza é um time fraco, gente. Fraco, fraco, fraco. É, pessoal. Mesmo perdendo, mesmo santoradinho, o orgulho vascaíno estava ali, né? Por cima. Fortaleza é fraco, que o elenco do Fortaleza não é isso tudo, tal, tal. Eu fiz uns três vídeos sobre isso na época, tá? Que deram boas visualizações aqui no canal. Bom, o Fortaleza vai jogar contra a equipe do Vasco da Gama no dia 18, né? Dessa vez em São Januário. E não é que o torcedor, esse mesmo torcedor do Vasco, o canal dele chama-se o Gigante Vasco, se não me engano. Esse mesmo torcedor voltou a falar também... De novo. Voltou a falar das suas, né? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E no próximo dia 28 de outubro, teremos a grande final da Sul-Americana 2023 entre Fortaleza e LDU do Equador. Eu, Linésio Peixoto, Nerd Rubro Negro, ao lado de Vinícius Caxangá e Felipe Luna, do canal do Luna, faremos aqui um pré-jogo especial, Luna direto do Uruguai, hein? É, bicho, Luna vai estar direto do Uruguai, trazendo pra gente as melhores informações, desde que será um grande clássico nesta final da Sul-Americana, né? Aí, ó, Fortaleza, é pra ganhar, tá? Porque se o Fortaleza é campeão, voltamos depois do jogo com um super pós-jogo da vitória. Estamos contigo, Fortaleza! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Como vocês viram aí nessa minha chamadinha comercial, não esquecem, dia 28, Fortaleza e LDU, lá no Uruguai. E nós vamos fazer aqui um pré-jogo ao vivo, tá? Eu, Felipe Luna e Vinícius Caxangá, o pré-jogo vai ser transmitido ao vivo em dois canais em simultânea, aqui no nosso canal e no canal do Luna. Recomendo você também seguir o canal do Luna, ajuda lá o Luna a crescer também no YouTube, tá? Bom, não se esquece, e se o Fortaleza for campeão, tem pós-jogo também, vai ter pós-jogo, vai ter vídeo, vai ter tudo em comemoração ao grande feito do Fortaleza, tá? Bom, vamos ver agora o que foi que esse torcedor do Vasco falou novamente. E aí temos que olhar para a próxima rodada. Porque na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Fortaleza dentro de casa. É um jogo teoricamente fácil, porque o Fortaleza está com todas as suas energias focadas na decisão da Sul-Americana. A primeira final da Sul-Americana, da história do Fortaleza, é o maior jogo da história do Clube Nordestino. Então, tenho certeza, tenho convicção, que o Fortaleza estará com toda a sua cabeça na partida contra a equipe do... Nem sequer sei, né? LDU, o Fortaleza enfrentará o LDU pela Sul-Americana. Então é um adversário considerado mais fácil, enquanto a América Mineira enfrenta o líder do Campeonato Brasileiro Botafogo, o Goiás enfrenta o São Paulo, o Coritiba enfrenta o Cuiabá, o Bahia enfrenta o Internacional e o Santos enfrenta o vice-líder Red Bull Bragantino. Então o Vasco, de todos esses adversários diretos, tem a partida mais fácil na próxima rodada contra a equipe do Fortaleza dentro da sua casa. É, galera, Matheus Barbaço, do Bahia. Ontem mesmo, nos vídeos dele, ele estava ali fazendo contas, né? De quais times o Bahia poderia jogar nos próximos 4, 5 jogos, que poderiam entrar contra o Bahia com o time reserva, né? Afinal de contas, o Fortaleza está envolvido aí na final da Sul-Americana e vai ter que poupar, realmente, o jogo do Bahia com o Fortaleza dia 21. Eu acho que a partir deste jogo, o Fortaleza já deveria poupar, realmente, o elenco, porque o Bahia joga dia 21 desse mês de outubro contra o Bahia em Salvador e vai jogar no dia 24, supostamente, contra o Botafogo no Rio de Janeiro, tá? E depois, dia 28, seria... Seria não. É a final da Sul-Americana no Uruguai, tá, gente? Eu acho que nesse jogo do Bahia e do Botafogo, o Fortaleza tem que realmente poupar. Bahia e Botafogo, o Fortaleza tem que poupar. Agora, o jogo do Vasco, 10 dias antes, no dia 18, não dá pra poupar, né, gente? Eu acho que esse jogo do Vasco, o Fortaleza tem que entrar com força máxima, assim como deve ter entrado ou vai entrar. É que eu não sei. Realmente, eu não sei se esse vídeo vai sair antes do jogo do Vasco contra o América ou depois, tá? Mas não importa. Contra o América, o Fortaleza deve entrar de força máxima e contra o Vasco também. Esse vídeo está sendo gravado no dia 8 de dezembro. Está indo ao ar também no dia 8, tá? No próprio domingo. Só não sei se vai antes ou depois do jogo do Fortaleza ou durante. Não sei, vou decidir, tá? Mas vai entrar no dia 8 e depois o que é que acontece? O Vasco é no dia 18, cara. Dia 18 de 10, daqui a 10 dias, né? Pelo menos é o que consta no globoesporto.com, tá, galera? E aí sim, o jogo do Vasco lá no Rio de Janeiro, o Fortaleza tem que ir com força máxima também. Porque depois tem 10 dias para descansar o elenco, né? Contra o Bahia, a viagem para Salvador. Que não é uma viagem assim tão longa. Mas aí sim, contra o Bahia no dia 21. Tem que poupar mesmo, tá? E se eu fosse o Fortaleza, eu procuraria adiar esse jogo contra o Botafogo, tá? Procuraria adiar esse jogo. Acho que a CBF, o Fortaleza solicitando o jogo 4 dias antes de uma final internacional. Acho que a CBF ajuda o Fortaleza, né? Afinal de contas, a CBF ajuda todo mundo porque não ajudaria o Fortaleza, tá? Então, ó, Fortaleza e América Mineiro, força máxima. Vasco e Fortaleza, força máxima. Bahia e Fortaleza, pouparia. E Fortaleza e Botafogo, pouparia também caso aconteça o jogo, tá? Bom, Matheus Barbasco, que é o influenciador do Bahia, tava aí fazendo contas, né? Que se o Fortaleza contra o Bahia no dia 21 poderia entrar com o time reservão misto e aí seria mais fácil pro Bahia somar 3 pontos em cima do Fortaleza. Afinal de contas, o Bahia não tem nada a ver com isso, né? Com disputas de final de ninguém. Então, o Bahia iria com força máxima. O Fortaleza com um time meio... Meia boca, meia sola, digamos assim. E seria uma presa fácil para o Bahia, supostamente, né? E aí, o Matheus Barbasco também falou do Fluminense que tá envolvido na final da Libertadores que seria um adversário também do Bahia até o dia 4 de novembro, que é a final da Libertadores e o Fluminense também poderia poupar elenco. Agora tá aí, ó. Torcedor do Vasco, torcedor do Vasco com a mesma historinha. Dizendo que o Fortaleza poderia enfrentar o Vasco com um time reserva, meio que... meio que, ó... Um time meio que, digamos assim, misto reservão, né? E aí seria uma presa fácil ou supostamente seria mais fácil pro Vasco vencer o jogo e somar 3 pontos em cima do Fortaleza. Veja só, galera. Veja só. Em outros tempos, o torcedor do Bahia ou o influenciador do Bahia diria que, não, a gente tem que vencer o Fortaleza com o time titular, time reserva, com tudo. O torcedor do Vasco também. Só que esses dois times estão aí brigando para não cair, né? Principalmente o Vasco, que no momento que eu gravo este vídeo está na zona de rebaixamento. O Bahia, com a vitória sobre a equipe do Goiás, cresceu um pouquinho, tá um pouco fora da zona de rebaixamento, mas ainda não tá salvo, né? O Bahia também tem que ralar muito pra poder fugir da zona de rebaixamento, tá? E o Vasco está na zona de rebaixamento, entende? Então, você veja aí o torcedor do Vasco todo orgulhoso, todo cheio de pompa, aí, ó, fazendo continhas pra ver qual time poderá jogar com o Vasco, com o elenco reserva, pra ver se o Vasco consegue se aproveitar e vencer esta equipe, né? Eu, sinceramente, eu vou dar muita risada se o Vasco perder do Fortaleza, o Fortaleza com o time mistão, tá? Porque esse time que jogou contra o Grêmio na Arena Castelã e empatou em 1-1, pode ir muito bem lá em São Januário e dar trabalho ao Vasco, tá? Pode ir muito bem. Mas quer que eu diga uma coisa a você, torcedor do Fortaleza? Nada disso importa mais. Nada disso importa. Se o Vasco, se o Fortaleza vence o Vasco, beleza. Se o Fortaleza perder pro Vasco, perder pro Botafogo, não importa. Não importa. Se o Fortaleza sair da oitava colocação, sexta, sétima colocação, pra ir pra nona, décima, décima primeira, décima segunda, não importa. O que importa é a final da Sul-Americana. A final da Sul-Americana. E aí, cara, depois a gente volta aí, né? O Fortaleza volta, recupera mais uns pontinhos, termina o campeonato aí em décimo, nono, oitavo, não importa. Na Sul-Americana é que tem tal foco. Porque se o Fortaleza vence esse torneio, já está classificado diretamente para a fase de grupos da Libertadores no próximo ano. E aí o campeonato brasileiro vai ser cumprida a bela. Fica aí décimo, nono, oitavo, décimo primeiro, décimo segundo. Tá de boa. Tá de boa. Bom, vamos ver aí, né? Torcedor do Vasco, cara. É muito... Olha, é muito nariz empinado. A galera não aprende. Essa turma do eixo não aprende. Só levando porrada mesmo, tá? Porrada no futebol, né, galera? Não é murro, não. É porrada no futebol. O Fortaleza vai lá, mete três. Acho que deu pra entender, né? Porque nos tempos de hoje tudo é mimizinha, retalho, mimimi. Enfim. Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! Tchau, galera!